Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de álgebra linear. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e, nessa videoaula, vamos trabalhar com diagonalização de operadores. Bora lá! Dado um operador T de V em V, a cada base B de V corresponde uma matriz T de B que representa T na base B. Ok, o nosso objetivo aqui é obter uma base do espaço de modo que a matriz de T nessa base seja a mais simples representante de T. Esse não é um processo fácil, mas ele é muito importante e vai nos ajudar muito. Achar uma base do espaço de modo que a matriz de T nessa base seja a mais simples representante de T. Em seguida, veremos que essa matriz é uma matriz diagonal. Beleza! Uma propriedade importante. Auto-vetores associados a auto-valores distintos de um operador linear T de V em V são linearmente independentes. Bora continuar. Corolário importante aqui, pessoal. Sempre que tivermos um operador T de R2 em R2 com λ1 diferente de λ2, o conjunto V1 e V2 formado pelos auto-vetores associados será uma base do R2. Esse conceito pode ser estendido para qualquer espaço vetorial, isto é, se a nossa transformação é de V em V é linear e a dimensão de V é igual a n, e T possui N auto-valores distintos, o conjunto V1, V2, V3 até Vn, formado pelos seus correspondentes auto-vetores, é uma base de V. Então, recapitulando aqui, nós temos uma transformação do R2 em R2 com λ1 diferente de λ2, ou seja, com auto-valores distintos. Então, o conjunto V1 e V2 formado pelos auto-vetores associados será uma base do R2. Aí nós temos o quê? Se T de V em V é linear e a dimensão do nosso espaço é igual a n, e T possui N auto-valores distintos, o conjunto V1, V2, V3 até Vn, formado pelos correspondentes auto-vetores, é uma base de V. Então, lembrando, a dimensão de V é igual a n, e T possui N auto-valores distintos. Se isso acontece, esse conjunto formado pelos correspondentes auto-vetores é uma base de V. Beleza? Exemplo 1. Seja o operador linear T de R2 em R2, tal que T de xy é igual a menos 3x, menos 5y e 2y. Lembrando que esse carinha é a imagem dos vetores xy. O primeiro passo aqui é encontrar os auto-valores. Então, beleza. Temos que a matriz canônica de T é, vamos chamar essa matriz de A, ela vai ser, primeira linha, menos 3 e menos 5. Segunda linha, observe que não tem a variável x na segunda coordenada. Então, vai ser 0 e 2. Beleza. A equação característica de T é determinante de A menos λ vezes a identidade. Que isso aqui vai ser menos 3 menos λ, menos 5, 0 e 2 menos λ. E nós vamos igualar isso daqui a 0. Então, resolvendo o determinante, vamos ter o quê? O produto dessa diagonal, né? Menos 3 menos λ vezes 2 menos λ. E isso menos o produto dessa outra diagonal, que no caso vai ser 0, né? Então, esse carinha é igual a 0. O que podemos concluir aqui? Que o λ1 vai ser 2 e o λ2 vai ser menos 3. A ordem aqui não importa, tá, pessoal? Então, esses dois carinhas são auto-valores de T. E como o λ1 é diferente de λ2, os correspondentes auto-vetores formam a base de R2. Então, calculando os auto-vetores por meio do sistema homogêneo. Resolvendo o sistema, né? Para λ1 igual a 2, ou seja, substituindo aqui, nós vamos ter um sisteminha e vamos encontrar que o vetor associado ao λ1 vai ser todos os vetores da forma x vezes 1 e menos 1. Já para λ2 igual a menos 3, os auto-vetores associados serão auto-vetores da forma v2 igual a x vezes menos 1 e 0. Assim, pessoal, o conjunto formado pelos vetores 1 e menos 1 e menos 1 e 0 é base do R2. Lembrando que a dimensão do nosso espaço ali é 2 e λ1 é diferente de λ2. Por outro lado, sempre que tivermos uma base de um espaço formado por auto-vetores e conhecermos os auto-valores associados, podemos determinar o respectivo operador nesse espaço. É o que faremos no próximo problema. Exemplo 2 Os auto-valores de um operador linear T de R2 em R2 são λ1 igual a 2 e λ2 igual a menos 3, sendo v1 igual a 1 e menos 1 e v2 igual a menos 1 e 0, os respectivos auto-vetores. Então, determine a transformação de x e y. Observe que nós pegamos as informações do problema anterior. Nós já até sabemos quem que deve ser a transformação de x e y. Solução Primeiro passo, vamos expressar inicialmente todos os vetores x e y em relação à base 1 e menos 1 e menos 1 e 0. Beleza, né? Então, o x e y pode ser reescrito como uma combinação linear desses dois vetores. Em seguida, podemos associar a um sistema onde a menos b é igual a x e menos a é igual a y. Assim, a é igual a menos y e b é igual a menos x menos y. Portanto, o nosso vetor x e y pode ser reescrito como menos y vezes 1 e menos 1, mais menos x menos y vezes menos 1 e 0. Aplicando o operador linear T, nós temos que a transformação de x e y é igual a menos y vezes a transformação de 1 e menos 1, mais menos x e menos y vezes a transformação de menos 1 e 0. A transformação de 1 e menos 1 vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 1 e menos 1. Lembrando que o λ1 igual a 2 é um alto valor associado ao alto vetor 1 e menos 1. Então, o T de 1 e menos 1 é igual a 2 vezes 1 e menos 1, que é igual a 2 e menos 2. E o nosso alto valor λ2 igual a menos 3 é um alto valor associado ao alto vetor menos 1 e 0. Então, o T de menos 1 e 0 vai ser igual a menos 3 vezes menos 1 e 0, que é igual a 3 e 0. Logo, a nossa transformação dos vetores x e y vai ser igual a quê? Menos y, então no lugar desse carinha aqui, é o 2 e menos 2, mais menos x e menos y vezes, no lugar da transformação de menos 1 e 0, vamos colocar 3 e 0. Então, isso aqui vai ser igual a menos 3x, menos 5y e 2y. Foi o que queríamos encontrar. Observação importante. Vamos chamar a base acima de P. Isto é, P vai ser o conjunto formado pelos alto vetores. No nosso caso aqui, 1 e menos 1 e menos 1 e 0. E observe que a transformação de 1 e menos 1 é igual a 2 vezes 1 e menos 1. Lembrando que o nosso alto valor 2 está associado ao nosso alto vetor 1 e menos 1. Beleza? E esse cara pode ser reescrito como uma combinação linear dos vetores da nossa base. Então, vai ser 2 vezes 1 e menos 1, mais 0 vezes menos 1 e 0. Nós temos também que a transformação de menos 1 e 0 vai ser igual a menos 3 vezes menos 1 e 0. Lembrando que esse menos 3 é o alto valor associado ao alto vetor menos 1 e 0. E esse cara pode ser reescrito como uma combinação linear dos vetores da nossa base. 0 vezes 1 e menos 1 e menos 3 vezes menos 1 e 0. Então, assim concluímos que a nossa matriz T de P vai ser 2 e 0 a nossa coluna e 0 e menos 3 a nossa outra coluna. Então, observe que essa matriz representa o operador T na base dos alto vetores e é uma matriz diagonal, cujos elementos da diagonal principal são quem? Olha o λ1 e o λ2 aqui. Beleza? Continuando. Então, vamos para a propriedade. Consideremos um operador linear T em R3 que admite alto valores λ1, λ2 e λ3 distintos associados a V1, V2 e V3, respectivamente. Então, o corolário da propriedade anterior nos assegura que o conjunto P formado por V1, V2 e V3 é uma base do R3. Tendo em vista que o T de V1 é igual ao λ1, V1, que ainda assim pode ser reescrito como λ1, V1, mais 0, vezes V2, mais 0, vezes V3. E assim por diante, né? Lembrando que, por exemplo, o λ3 é o alto valor associado ao alto vetor V3. Então, nós temos que o T de V3 é igual ao λ3 vezes V3. Isso aqui é igual a 0 vezes V1, mais 0, vezes V2, mais λ3 vezes V3. Então, o operador T é representado na base P dos alto vetores pela matriz diagonal. Então, vamos ter a seguinte matriz, né? Aqui, na primeira coluna, nós temos o λ1, 0, 0. Na segunda coluna, temos 0, λ2 e 0. Na terceira coluna, 0, 0 e λ3. Resumindo, essa é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são os alto valores, λ1, λ2 e λ3. E vamos chamar essa matriz de Dzão, beleza? Continuando aqui. Sendo Azão a matriz canônica do operador T, isto é, a matriz T é igual a A. Então, as matrizes Azão e Dzão são semelhantes por representarem o mesmo operador T em bases diferentes, beleza? Logo, a relação entre matrizes semelhantes permite escrever, temos que lembrar de matrizes semelhantes, né? Que o Dzão é igual à inversa de M vezes A vezes M. Sendo M a matriz mudança de base de P para a canônica C. No nosso caso aqui, é o E1, é 2, é 3. Onde é 1, é 1, 0, 0. E2, é o 0, 1, 0. E E3, é o 0, 0, 1. Então, como M é a matriz mudança de base de P para C, isso pode ser reescrito como a inversa da C vezes P. Lembrando que a nossa matriz C vai ser a identidade. A inversa da identidade é a própria identidade. Identidade vezes P é P. Então, concluímos que M é igual a P. Então, a relação anterior pode ser reescrita como D é igual a O inversa de P vezes A vezes P. Sendo P a matriz cujas colunas são os autovetores do operador T, tá certo? Pessoal, agora estamos chegando onde queríamos. Então, a relação acima motiva a seguinte definição. A matriz quadrada A é diagonal se existe uma matriz inversível P, tal que esse carinha aqui, o produto da inversa de P por A pelo P, seja diagonal. Lembrando que P é a matriz cujas colunas são os autovetores do operador T. Beleza! Nesse caso, nós temos que a matriz P diagonaliza A ou que P é a matriz diagonalizadora, ok? Então, a definição acima pode ser expressa de modo equivalente. Um operador linear T de V em V é diagonalizável se existe uma base de V formada por autovetores de T. Beleza! Exemplo 3. Determine uma matriz P que diagonaliza a matriz A, formada aqui por 3, menos 1 e 1, menos 1, 5 e menos 1, 1, menos 1 e 3. E calcule o seguinte produto, né? Aqui nós temos a inversa de P vezes A vezes P. Beleza! Os autovalores e os correspondentes autovetores de A são... Então, aqui nós já estamos apresentando. Vocês precisam fazer essa conta. Encontrar o polinômio característico, encontrar depois os autovalores e, em seguida, os autovetores associados aos autovalores. Então, nós vamos ter o quê? O λ1 igual a 2 é o autovalor associado ao autovetor V1, que é igual a 1, 0 e menos 1. O autovalor λ2 igual a 3 está associado ao autovetor V2, que é 1, 1 e 1. E o autovalor λ3 é igual a 6 e está associado ao autovetor V3, que é igual a 1, menos 2 e 1. Então, como os λi são distintos, ou seja, os autovalores são distintos, O conjunto P, que é formado ali pelos autovetores, forma uma base do R3 e, portanto, a matriz P é igual a... Então, o primeiro vetor aqui, 1, 0 e menos 1, vamos colocar na nossa coluna, né? 1, 0 e menos 1. O segundo é 1, 1 e 1. 1, 1 e 1, beleza. E o terceiro é 1, menos 2 e 1. Pessoal, uma observação importante. Não importa a ordem que vocês vão encontrar os autovalores. Se você apresentou o primeiro autovalor 2 e, em seguida, você tem o autovetor associado a esse autovalor, então, esse carinha vai na nossa primeira coluna. Se o segundo autovalor que vocês encontraram está associado ao segundo autovetor, então, esse segundo autovetor vem aqui na coluna. Isso vai nos ajudar, tá? Então, portanto, essa matriz P diagonaliza A. Então, agora, vamos calcular o produto. A inversa de P por A, depois desse resultado, multiplica por P. O A foi dado, o P nós encontramos. Para encontrar esse produto, nós temos que encontrar a inversa de P. Dá um certo trabalho, mas aqui eu já coloquei o resultado para ganharmos tempo. Então, beleza. Primeiro, faz o produto dessas duas matrizes. Obtendo o resultado, vocês vão multiplicar esse resultado pela terceira matriz. E vocês vão encontrar a seguinte matriz diagonal. Olha que bonito. Vocês encontraram uma matriz diagonal, onde a diagonal são os autovalores. Então, observe. Olha, o primeiro autovalor 2 aqui, ele está associado ao autovetor que colocamos na primeira coluna. E assim por diante, né? O segundo autovetor, ele está associado ao autovalor 3. Então, se tivéssemos invertido aqui, por exemplo, teríamos, então, 3 aqui e 2. Beleza? Então, por isso que essa ordem é interessante e importante. Exemplo 4, seja t a transformação de R2 em R2, um operador linear dado por t de xy igual a 4x mais 5y e 2x mais y. Encontre uma base de R2 em relação a qual a matriz de t é diagonal. Então, vamos lá. Solução. A matriz canônica do operador te, nós vamos chamar essa matriz de A. Ela vai ser formada por primeira linha 4 e 5, segunda linha 2 e 1. Aqui eu já vou apresentar os autovalores e autovetores. Vocês teriam que fazer essa conta, tá certo? Então, os autovalores são λ1 igual a 6 e λ2 igual a menos 1. E os respectivos autovetores são V1, que é igual a x vezes 5y e 2, e V2, que é igual a x vezes 1 e menos 1. Beleza? Continuando. Então, nós temos que a base em relação a qual a matriz de t é diagonal, vamos chamar de P, e é formada pelos vetores 5 e 2, 1 e menos 1. É uma base dos autovetores. Continuando, nós temos que a nossa matriz P é 5 e 2. Lembrando aqui que esse primeiro vetor aqui, vamos colocar na coluna, as coordenadas. E a segunda coluna aqui é 1 e menos 1. Então, temos que essa matriz P é a matriz que diagonaliza A. Isto é, a inversa de P, nós já colocamos aqui, teria que fazer essa conta, vezes A, onde já encontramos, vezes P, também já encontramos. Então, esse produto vai ser igual a 6, 0 e 0 e menos 1. Ou seja, é a matriz diagonal, onde temos os autovalores na diagonal dessa matriz, que vamos chamar de D. Observação. Nós já até comentamos isso em slides anteriores. Se na matriz P trocarmos a ordem dos vetores coluna, isto é, se tomarmos no lugar aqui, era o 5 e 2, colocarmos 1 e menos 1 e 5 e 2, a matriz diagonal D será o quê? Menos 1 e 0, 0 e 6. Ou seja, vai inverter aqui os nossos autovalores. Exemplo 5. Determine uma matriz P que diagonaliza a seguinte matriz A, 3 por 3 aqui. Então, solução. O primeiro passo é encontrar os autovalores. Para isso, é preciso trabalharmos com a nossa equação característica de A, que é dado por o determinante de A menos λ, vezes a identidade, e depois iguala isso a 0. Então, resolvendo esse determinante e depois igualando a 0, nós vamos encontrar os seguintes autovalores. λ1 igual a λ2, que é igual a 2, ou seja, vamos ter uma raiz dupla e λ3 igual a 3. Calculando os autovetores por meio do sistema homogêneo, chegaremos que λ1 igual a 2, o nosso autovalor está associado ao autovetor V1, 1, 0 e 0. E para λ2 igual a 3, o nosso autovalor estaria associado ao autovetor 1, 1 e menos 2. Como existem dois vetores Li de R3, não existe uma base P constituída de autovetores. Logo, a matriz A não é diagonalizável. Beleza, pessoal? Então, é isso. Lembrando que o material utilizado foi o livro do Steinbruch, Álgebra Linear. Pessoal, um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.